Eu aqui na vaquejada só pensando em você Mais uma noite sem dormir, como é que eu vou te esquecer? Ô mulher da minha vida Eu tô bebendo virada em cima do paredão E tudo que é vaquejada chamando atenção E você nem liga Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor A minha big love e Tiago Aquino É bom de verdade Eu aqui na vaquejada só pensando em você Mais uma noite sem dormir, como é que eu vou te esquecer? Ô mulher da minha vida Eu tô bebendo virada em cima do paredão E tudo que é vaquejada chamando atenção E você nem liga Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Mas quando eu chego em casa Lembro do teu beijo, galega, do teu cheiro Da gente fazendo amor Embaixo do seu cobertor Obrigado meu irmão Tiago Aquino Tamo junto meu parceiro Rafaia Big Love É tudo e verdade É tudo e verdade